Alô, alô! Espero que estejam bem aí desse lado. Por aqui estamos numa semana com um mood talvez um pouco cinzento, acho que é partilhado por todos, mas cá estamos hoje mais para um episódio de Não Te Apoquentes. Não Te Apoquentes, o podcast da Inês Abrantes. Ora bem, então qual é o menu de hoje? Hoje vamos falar de autoconfiança, vamos falar de pontos que são importantes para passarmos para os outros uma imagem de sucesso e isto tudo à frente de uma câmera fotográfica. Pois é, aquele bicho papão, estão a ver? Podemos até pensar que preocupar-nos, ou neste caso, apoquentar-nos com estas pequenas situações sobre como posar para uma câmera podemos considerar que é uma coisa fútil, mas não é porque toda a gente sabe que hoje em dia é muito importante ter uma boa imagem digital, faz diferença para tudo, seja mais para o lado profissional, mais para o lado pessoal, portanto é mesmo, mesmo importante. Não é assim, Matilda, alçada! Confere! Normalmente eu apresento sempre o meu convidado especialista no tema, mas hoje, como tu és uma mulher que faz muitas coisas, nomeadamente esta especialidade que tu tens nas poses, quero que nos fales um bocadinho sobre ti, pode ser? Claro que sim, e tal e qual, é uma especialidade que está a nascer, não existe esta profissão em específico, mas isto foi a fusão do facto de eu ser atriz, trabalhar muito com a câmera e, sobretudo, quando veio o Covid, comecei a trabalhar em castings de self-tape, por isso tive muita experiência de ter que trabalhar para vídeo e eu própria editar os meus vídeos e perceber o que é que eu estava a fazer mais corretamente ou de forma mais errada e também sou fotógrafa, por isso também ajuda muito no facto de conduzir os meus clientes e eu própria saber também como é que funciona de ambos os lados das câmaras. Portanto, é aqui uma fusão, no fundo, destas três áreas, digamos assim. Portanto, diz-me uma coisa, esta especialidade ou esta profissão que tu disseste que não existia ainda muito bem ou pelo menos não está solidificada sobre esse nome, no que é que consiste esta coisa de ser pose expertise, não é? Exatamente, ou seja, é a especialidade de saber posar para a câmera. Ora, consiste em exatamente ajudar as pessoas, tanto homens como mulheres, apesar de eu ter iniciado o projeto para trabalhar com mulheres, empoderar as mulheres, cada vez mais tenho homens a quererem também trabalhar comigo. Porque é como tu bem disseste, ultrapassar todas as fobias, medos, entraves, crenças erradas que nós temos relativamente a uma câmara. E eu própria passei por isso, por isso é que já consigo ter esta vontade e esta confiança de conseguir ajudar os outros a sentirem-se muito mais confiantes e determinados na mensagem que querem passar através das câmaras. E é essencial, como também muito bem dizias, nesta era do digital, nós temos que saber o que é que estamos a transmitir. 93% da nossa linguagem é não verbal e às vezes há pequenos pormenores da forma como tu pões uma mão, um pé, que vão definir totalmente a tua autoridade. É fundamental tu saberes aquilo que tu queres transmitir, porque senão podes cometer o erro de estar a querer transmitir, por exemplo, imenso autoridade, imenso posicionamento, e estás depois com uma pose totalmente insegura ou escondida para os valores que tu queres transmitir. Ou seja, será que... e como é que eu hei de formular bem esta pergunta? Mas, tu não deverias trabalhar isso intrinsecamente para se refletir nas fotos? Em vez de meio mascarar ali, por exemplo, esse querer transmitir de autoridade, de confiança, não devia ser trabalhado primeiro intrinsecamente e depois refletir-se na nossa linguagem não verbal? Olha, sim e não. Porque aqui a questão é, não é só um fotógrafo ou uma máquina que vai fazer o trabalho por inteiro. parte muito também da confiança que tu tens que ganhar, porque não é fácil tu chegares para seres fotografada, seja qual for a tua área. E se tu conseguis então realmente juntar esse trabalho interior da pessoa, e depois tem vários tipos de serviços, um deles é exatamente esse teu confronto com o espelho, porque é muito complicado. Eu posso te dizer assim, olha Inês, faz esta pose. Como apresentador era importante para ti fazeres isto ou aquilo. Mas se tu não estiveres segura e confiante e enraizada nesse teu poder pessoal, tu não vais conseguir transmitir isso. Não adianta eu estar a mostrar-te, tens que fazer assim alçado. É muito importante irmos atrás e ir, espera aí, o que é que eu tenho ainda como crença que me está a deixar insegura? Ou que me está a querer fazer esconder alguma coisa? E pode não ser uma resposta em concreto, mas é um trabalho que tu, à frente do espelho, é difícil tu enfrentares o espelho. E teres essa coisa do, olha, eu sou bonita, eu sou gira. Sabes, isso é muito importante tu sentires isso e não tem nada a ver com o teu corpo, nós somos todas diferentes, não tem nada a ver com a tua segurança. Isso é um trabalho interno que se vai ganhando, como é óbvio. Eu também não estou sempre uma melhor e não estou sempre a olhar para o espelho, cheguei! Não, mas isso consegue. Ai, hoje estou-me a sentir. É hoje, não. Mas isso consegue-se trabalhar e é muito bom para a tua estima, para além da esposa, não é? É um trabalho que deve ser feito. Porque, lá está, nós estamos a levar isto muito para a parte corporativa, mas eu conheço imensas pessoas que até, por exemplo, vão tirar uma fotografia num casamento, porque é a altura que nós, se calhar, somos mais fotografados, assim, em contexto social, vá, digamos assim, quem não está habituado, quem não trabalha com nada destas coisas de digital, televisão, etc. E as pessoas nunca gostam de se ver. Eu sinto imenso isso, que é, lá estão nas fotografias, estão presentes, mas depois não olham e não se identificam com aquela imagem que sequer são elas próprias, no fundo, não é? Portanto, isto é válido também para estes contextos menos profissionais. E vou-te responder a essa pergunta. É por duas razões. Uma, é a vergonha. O que é que acontece? Socialmente, se alguém está a montar uma lente, tu vais começar logo. Ai, deixa eu ver se eu estou bem, deixa-me fazer assim, assado. Estás-te a esconder. Que é tipo, ai, 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 vou pôr estas capas todas e vou fingir que estou numa personagem e vou tentar uma coisa estranha. Não, é muito difícil nesses segundos, que são muito poucos, de uma câmera de ser apontada, tu conseguires, lá está, entrares no teu centro e eu sou esta pessoa. Isso é muito difícil. Não tens quase esse tempo. Então, é um trabalho que deve ser feito anteriormente. E depois, é a questão errada, muitas vezes, dos fotógrafos não conduzirem a pessoa à pose ou à postura correta. Porque, obviamente, uma mesma pose não vai funcionar para mim, que tenho 1,54m, ia dizer 1,5m, 1,54m, do que para, se calhar, uma mulher de 1,80m. Ou uma mulher XL não vai ser, do mesmo forma, não vai posar do que uma mulher XS. E não é o certo ou o errado, está tudo bem. É exatamente como é que tu vais empoderar as mulheres ou os homens, como é que tu vais valorizar o corpo, a postura e a segurança dessa pessoa. E é isso que muitas vezes esse cuidado não é feito. Portanto, também parte um bocadinho do fotógrafo perceber. Ele é que é o nosso espelho, não é? Sem dúvida. Quando estamos a ser fotógrafados. E isso foi também o que me começou a acontecer. Eu comecei a ver vídeos meus, enquanto fotografava, sempre a espelhar aquilo que eu queria que as pessoas fizessem. E isso dá-te muita confiança, tu saberes, ah, ok, estás-me a conduzir para aqui, é isto que eu devo fazer. E já recebi muitas mensagens, como vou pondo reels e vou pondo conteúdos em stories. Houve uma vez uma pessoa que veio falar comigo, porque eu estava a falar sobre a questão dos braços cruzados, que é um grande erro. Vou-te dar um exemplo. Mais ou menos todos os consultores imobiliários tiram fotografias com os braços cruzados. Pois é, é verdade. E depois imprimem naqueles outdoors enormes, nas rotundas. Vou dizer, primeiro que tudo, braços cruzados é, estás a não querer transmitir uma mensagem, estás bloqueada, é tipo, não fales comigo, é logo um erro. E esconder as mãos. As pessoas têm muita tendência de esconder as mãos. Estás a esconder as mãos, estás a esconder alguma coisa, alguma coisa que não me queres dizer. Portanto, isto é inconsciente. Tu não olhas e vês isto, mas pensas, não estou com confiança nesta pessoa, porque ela não está a transmitir essa assertividade e essa, está tudo bem, confia em mim, anda, vem. E houve uma vez uma seguidora que me disse assim, a pior coisa que me fizeram, como eu tenho um tamanho maior, foi pedirem-me para cruzar os braços. E porquê? Os teus braços são mais curtinhos ou são mais fortes? É muito estranho tu ficares assim, não é? Estás a chamar a atenção para tudo o que é errado. Portanto, convém muito mais tu estares fluida e deixares espaço para o teu corpo respirar. E não ficares num bloco ou não ficares com um tamanho errado. Claro, portanto, potenciar, no fundo, aquilo que nós temos de melhor, não é? Exatamente. Porque toda a gente tem. Sem dúvida. Ainda bem que falas em conteúdos que tu partilhas, porque nós conhecemos num evento aleatório de uma marca. Exatamente. E depois eu começo-te a seguir e comecei a ver que tu partilhavas dicas para pessoas mais tímidas. Por exemplo, três dicas para fotografar quando és mais tímida. Ou cinco poses para fazeres para uma foto de um currículo. Sei lá, qualquer... Exatamente, exatamente. E eu começo-me a identificar e dou por mim, Matilde, no aeroporto, a fazer uma foto com uma mala, porque tu tinhas dicas para viajantes ou poses para viajantes. E eu estava com a minha mala e o voo estava atrasadíssimo e eu pensei assim, olha, vou tirar uma foto aqui no aeroporto. E começo a tirar fotos e estou a testar, tipo, eu e a mala. Depois pensei, espera lá, a Matilde ontem ou anteontem partilhou um vídeo de dicas sobre como fotografar com a mala de viagem. Exatamente. E começo, tipo, a imitar tudo, tal e qual. Começo a imitar. Isso é uma foto que eu gostei. E eu pensei... Agora, quando me lembrei deste tema, porque é uma coisa com que eu me cruzo diariamente. Ou eu não gostar de me ver nas fotos, ou eu estar a fotografar, que também acontece muito nos trabalhos onde eu participo. E as pessoas também não gostarem. Ah, não gostei. Atira mais. Ou tira-se 50, vai dizer, a pessoa não gosta de nenhuma. Porque se calhar nunca lhe foi explicada, a essas pessoas, exatamente o que é que a valorizar, como é que há de valorizar mais os teus pontos fortes. Exatamente. E por isso, o ter-te aqui hoje também. Portanto, se calhar passávamos aqui às dúvidas dos nossos ouvintes. E depois, no final, temos uma parte de dicas mais práticas. Parece-te bem? Ok, parece-me bem. Boa. Então vá, vamos à primeira pergunta. Que nos diz, qual a melhor forma de começar a experimentar poses com as quais nos sentimos mais à vontade a fotografar? Será no espelho? Será a fotografar com amigos ou pessoas de confiança? Primeiro que tudo, perceberes o que é que queres valorizar no teu corpo. E aceitares isso. Eu tive que fazer este trabalho durante muito tempo, precisamente porque trabalhei em muitos castings com mulheres poderosíssimas, lindas de morrer, e é tu ganhares essa confiança. É perceberes, olha, tenho uns olhos bonitos e está tudo bem. Vou usar e abusar deste fator. Ou tenho umas mãos bonitas, vou usar e abusar desse fator. É primeiro tu sentires o que é que é realmente aquela coisa que te dá esse power de adoro isto em mim. Tipo, o que é que tu, se calhar fazes este exercício, o que é que eu gosto mais em mim? Exatamente. Será o cabelo? Será o nariz? Será... Isso. Há muitas coisas. O sorriso. E começar a usar muito isso nas fotos. E depois, por exemplo, tudo o que puseres em evidência para uma lente, ou seja, para a frente, vai ganhar destaque. Imagina, estou-te a dizer isto dos olhos. Quero ganhar destaque nos meus olhos. Qualquer pose que eu ponha as minhas mãos assim, vai chamar a atenção para os meus olhos. Se é o cabelo, qualquer movimento que tu faças para emoldurar a tua cara com o cabelo, vai dar destaque ao cabelo. Se é as pernas, eu tenho que me alongar milhares de vezes. Vou pôr uma perna para a frente, para a lente, porque isso vai me fazer esticar e ganhar uma perna esticada ou uma perna dobrada? Exatamente. Depende também se queres ganhar mais volume ou se queres perder mais volume. Eu que quero ganhar comprimento, tenho que sempre pôr uma perna para a frente, porque senão vou parecer muito pequenina, não é? Um estrunfozinho pequenino. Não posso. Tenho mesmo que ganhar estrutura. Portanto... Não, mas espera. Eu queria perceber se a perna que vai para a frente está dobrada ou está esticada. Depende. Isto é um dilema com o qual eu me confronto sempre. Se queres ficar mais alta, mais fina, pões a tua perna esticada para a frente. Se quiseres ganhar mais curvas, mais evidências no teu quadril, podes pôr essa perna mais dobrada. Ou seja, estás também a trazer aqui um caráter mais sensual e mais de... Olha para esta minha zona. Estás a perceber? Estás aqui a trazer a atenção de quem está a ver a foto para uma zona. Até podes evidenciar com as tuas mãos. Se quiseres pôr as mãos nas ancas, estás a dizer assim mesmo, olha, é esta a parte bonita do meu corpo. Estás a chamar a atenção para... Exatamente. Quem não está a ouvir, ou melhor, neste caso, a ver o episódio no YouTube, convido-vos a ver, porque há bocado deste o exemplo das mãos e quem está a ouvir em áudio, meio que está a imaginar, mas será que comendo as mãos a onde? Portanto, se puderem ver em vídeo, não percam esta oportunidade. Olha, e deixa-me só interromper-te. A questão das mãos também é muito importante. Usar sempre as mãos de forma muito suave e lenta. Nós temos também muita tendência a usar mãos muito retas e muito fechadas e muito... Porquê? Porque estamos tensas, não é? Então estás a esconder, estás a pôr força e inseguranças em algum sítio. Se tu usas as mãos de forma muito sutil e muito à bailarina, vai-te conferir muito mais elegância e muito mais segurança, porque estás calma, mesmo que não estejas. Está tudo bem. É enfiar isso no meu personagem. É tipo, olha eu, super confiante, determinada. Porque é normal nós nos sentirmos à vontade à frente de uma câmera, não é? Não temos... Temos que também normalizar um bocadinho quem não gosta de ir às fotografias. Exatamente. E está tudo bem. O que é que tu tens que fazer é ajudar essa pessoa a ganhar alguma confiança e a não achar que uma lenta ou com uma máquina é um bicho de sete cabeças, porque não é. É só uma ferramenta. Claro. Mas esta coisa de experimentar as poses, achas que... Esta pessoa pergunta, será mais fácil experimentar no espelho? Será fotografar com amigos ou pessoas que temos mais confiança? O que é que tu achas que é melhor? O espelho. Sem dúvida. É como treinar o beijo, não é? Exatamente. É muito bom tu teres esse confronto com o espelho. Uma das coisas que eu faço muito é na academia, eu tenho a academia volevê, vou fazer a ver como lá, é tu teres esse confronto com o espelho e seres sensual para ti próprio. E as pessoas ficam assim, mas como assim? Eu digo, olha, engata-te a ti próprio. E as pessoas... Ah! Porque nunca ninguém está habituado a fazer isto. E se tu experimentares, olhar para o espelho e dar tudo para ti própria, não é para mais ninguém. faz com que tu realmente acendas essa tua chama e comeces a sentir muito mais poderosa mesmo que estejas num dia péssimo mas tu ganhas essa autoestima de olha, estou aqui, eu valho isto tudo e está tudo bem, sabes? e isso te ajuda, se tu começas a treinar isto ao espelho, e é o exercício que eu depois faço com a máquina eu olho para a máquina, não como uma máquina mas como um espelho e como um momento para mim próprio vou-me divertir, vou dar tudo, para ti Matilde sabes? claro, porque quem nunca dançou em frente ao espelho que atira a primeira pedra, não é? exatamente e é sempre um momento normalmente de felicidade que nós espelhamos ali e sabes o que eu costumo dizer, o perfeito perfeito é quando tu desbloqueias isso primeiro e a seguir juntas a tua espontaneidade porque tu primeiro trabalhas esta parte das poses ou seja, as bases este trabalho de ganhares segurança e autoestima à frente do espelho e depois juntares a pontinha da espontaneidade juntas estas coisas ficas muito mais leves no momento de tirar a fotografia claro, acaba-se por funcionar como um treino exato vamos à próxima pergunta? vamos então, quando encontramos uma pose ou expressão que gostamos de nos ver numa fotografia devemos utilizá-la sempre? eu acho que deves usar e abusar dessa pose se é uma pose que te dá confiança que tu sentes à vontade e sabes que funciona, sem dúvida eu há bocado estava a falar disto com o Diogo Pires que é aqui da Mega Eats e o Diogo ia dizer assim opa, por favor, tu pergunte à Matilde porque eu tenho sempre a mesma pose que é um braço assim paralelo ao chão e o outro assim por baixo do pescoço e até estávamos a dizer olha, ó Diogo imagina que estás a tirar uma foto num funeral não vais estar assim? exatamente é um bocado estranho é só estranho mas sabes que isso acontece muito as pessoas dizem sempre tu sabes porque tens amigas e nós quando vamos fotografar começam todas ah, eu vou para o meu melhor lado este é o meu melhor lado este é o meu melhor lado e muitas das vezes as pessoas têm medo de arriscar o outro lado mas também estamos numa era do digital experimentem, tirem muitas fotografias e vejam não é? comparem porque há sempre várias que nós vamos gostar não é? é preciso sair sempre para o mesmo lado ou seja apesar de numa foto mais descontraída num momento mais descontraído podermos utilizar sempre as mesmas poses ou aquela que funciona connosco há determinadas poses para cada tipo de função trabalho estavas à bocada a falar dos consultores sem dúvida portanto imagina que a pose que funciona mais para mim é de facto com os braços cruzados que é como eu gosto mais de me ver mas se eu trabalhar como consultora imobiliária se calhar não vai ser bom para mim precisamente porque essa pergunta é difícil porque imagina tem a ver com aquilo que eu disse há pouco tem a ver com o teu corpo e a tua fisionomia pode resultar melhor ou pior para ti mas isso que tu estás a dizer é muito importante qual é que é a mensagem que tu queres transmitir tu queres aproximar-te do teu cliente queres criar algum distanciamento queres parecer mais fria queres parecer mais próxima e é isso que vai determinar se tu deves ou não cruzar os braços se deves estender uma mão à frente se deves e isso tudo é importante quando tu vais fotografar estudar antes de ser fotografada quais é que são os teus valores o que é que tu queres transmitir e o fotógrafo neste caso é o trabalho que eu gosto muito de fazer daí depois assumir a parte da pós-expertise que é transmitir-te a ti e especificamente as pós-es para ti para a tua área de negócio para o teu lifestyle e para ti própria conforme a tua estrutura e o teu físico isso também é muito importante claro até porque hoje em dia todos nós gostamos de ter a nossa rede social atualizada e não só lá está como eu estava a dizer há pouco não tem só a ver com a parte laboral não é? exatamente vamos à próxima dúvida então diz-nos acho que foi uma mulher a escrever porque ela escreve sou muito tímida e às vezes temos ações no trabalho onde temos de interagir com uma câmera nunca sei o que fazer e mais do que isso nunca gosto do resultado final ou seja não gosta está tudo ok com isso mas neste contexto quase que obrigada porque assim o exigem não é? em contexto profissional como lidar com isto da melhor maneira? olha isso é o pior é como fotografar crianças e eu costumo dizer isto nunca obriguem uma criança a ser fotografada se tu apanhares uma criança de forma espontânea e abricar vais criar as melhores fotografias dessa criança e com as pessoas é um bocadinho o mesmo quando tu tens que ser fotografada assim de forma imposta e rija não vai resultar as pessoas não vão gostar portanto é muito mais fácil tu primeiro transmitires segurança e encaminhares a pessoa para aquilo que vai resultar e tentares fotografá-la de uma forma muito mais leve em vez de dizeres faz isto, faz aquilo faz aquilo não dizes-lhe assim primeiro isto vai funcionar contigo e até chegares lá vai-te mexendo vai respirando e vai fazendo várias poses até chegares a essa e às vezes as poses mais bonitas é nessas transições porque tu estás mais espontânea não estás preocupada é o tal desprevenido exatamente e se tu tiveres esse caminho até à pose final te garante que vai ficar próximo do bom resultado mas de forma espontânea e não é como se não deves passar do zero para cem ensina à pessoa qual é o cem e deixa-a ir sozinha até esse caminho tu vais ganhar aí a espontaneidade e a subtileza que tu precisas muito bem ou seja tu também como fotógrafa que dicas é que tu poderias dar aos teus colegas fotógrafos que se calhar não encaminham tantas pessoas nesse sentido é chegam lá tiram as fotos e é o trabalho deles no fundo é para isso que são contratados mas acho que faz falta essa parte também de agora senta no chão agora sorri agora vira para ali faz muita falta seguires mais a tua intuição e sentires mais as pessoas eu acho que é preciso uma sensibilidade muito grande tens que sentir primeiro a energia da pessoa para deixá-la à vontade antes de fotografar mesmo a forma como nós vamos conduzir essa pessoa é muito diferente pessoa para pessoa e eu sinto muitas vezes é que muitos colegas vão lá estar para o 100 de uma vez é tão muito na sua função que é ser fotógrafo e esquecem-se desta parte toda das crenças que nós temos erradas das inseguranças que nós trazemos e dos bloqueios que trazemos e acho que este lado da atriz é uma mais-valia enorme para eu ter conseguido fazer isto foi o facto de eu próprio ter passado por isto e ter que ver muitas vezes à frente da câmera e treinar a minha autoestima e treinar aquilo que me iria valorizar para ter esta confiança e ter tido este tempo de experimentação que é isto muitas vezes que falta às pessoas é a experimentação claro ou seja quanto mais experimentarmos e não gostarmos mais fácil será lá à frente isso exatamente e não nos compararmos que é aquele erro tremendo pois é vamos aqui então à última dica à última dica ai não está bem ela não está bem à última pergunta dúvida dos nossos ouvintes e depois passamos para as dicas práticas estou muito entusiasmada com esta última parte bem mas antes disso dizem-nos perguntam-nos aliás quando nos futurafamos a nós próprias quais as principais questões que devemos ter em atenção seja indoor ou outdoor primeiro olha adoro essa questão porque já ouvi tantas vezes que tirar selfies é uma futilidade e vindo de um meio de artistas da formação que eu tenho para mim não é como tirares um autorretrato e ao tirares uma selfie podes experimentar muitas coisas a minha selfie mais bonita foi num dia que eu tive uma crise em chaqueca gigante a sério e tirei uma fotografia a preto e branco com sombreado e com olhos fechados e diz tanto sobre mim vai a um lado vulnerável meu que não é o lado mega empoderado e no meu dia melhor e está tudo bem é tu teres estes registros da tua vida e neste caso ficou guardado na tua memória sem dúvida lembras-te precisamente como é que estavas a sentir naquele dia e então a questão de tu tirar selfies é primeiro tu perceberes qual é que é o lado da tua cara que tu gostas mais nós somos assimétricos não somos simétricos e temos muita tendência a tirar selfies de frente e quando tiras uma selfie de frente vais reparar que tens um olho mais pequeno do que o outro que o lábio é torto para a esquerda para a direita que tens uma covinha de um lado e não tens do outro esquece isso ou estás muito à vontade com essa imperfeição e ainda bem que é assim que devemos estar todos os dias mas ganha também a coragem de valorizar aquilo que mais gostas o ângulo que tu mais gostas seja o teu queixo o teu nariz os teus olhos o teu cabelo e direciona-te para aí outra coisa que ajuda muito é tu usares o cabelo para fazer a moldura como te falei há bocadinho podes brincar não tens que ficar sempre bem tenho uma amiga uma vez também que me perguntou o meu cabelo nunca fica bem e eu desmenteia-te não te leves tão a sério e usa isso experimenta isso às vezes as fotografias mais bonitas são essas da experimentação e não da certinha se tu vais querer tirar a selfie perfeita não é tão interessante de tirar a selfie se calhar desengonçada e com alguma humanização daquilo que tu és e da tua essência e da tua autoestima nesse dia e da tua sensibilidade e tudo o que venha para esse momento claro eu nem sei se Matilda esta pergunta nem sei se é muito direcionada à selfie eu acho que se calhar pode ser também as fotos tiradas com um tripé ou com um autotemporizador sim e daí ela estar a perguntar dicas indoor ou outdoor dicas por exemplo indoor estar sempre com uma luz natural diferente muito mais do que uma luz artificial que não vai resultar se tu estiveres a fotografar em frente de uma janela que não com luz direta vais ter um brilho no olhar muito especial e podes sim fazer isso como tu estás a dizer ou como selfie ou podes pousar o telefone pôr o temporizador e ir tirar a foto ou terceira coisa que é que eu faço teres um comandinho bluetooth e utilizas o que é que o comando faz que tu possas experimentar várias expressões tuas não é e podes-te mexer eu aconselho sempre muitas pessoas a mexerem-se eu acho que há aquela ideia que temos que estar congelados para uma fotografia não de todo é muito mais bonito tu experimentares dançares mudares porque esses momentos entre as coisas são os que vão trazer-te melhores fotografias e esse comandinho bluetooth como é que isso funciona? tu ligas ao teu telefone pousas o telefone e vais carregando tanto para filmar como para fotografar e dá os disparos exatamente em exterior convém nunca fotografares com horas de sol meio dia ou seja vais ter uma luz dura e muitas sombras perfeito é de manhã ao final do dia se vés que fotografar com luz dura põe-te numa sombra e encontra o brilho nos olhos que eu te estava a dizer tens que rodar na sombra até veres qual é que é a luz que te vai trazer o brilho tanto na pele como nos olhos e vais ver uma diferença enorme é como se tivesse sido não sei fazer toda uma limpeza de pele todo um tratamento e às vezes as pessoas dizem eu não fico bem ou eu estou feio ou estou com olheiras ou estou com rugas não, não estás nós todos temos essas coisas é só uma questão de valorizar não só como falei até aqui mas também saberes estas técnicas tu rodares ligeiramente trazes um brilho incrível para a tua pele e parece que estás num dia mega glow a luz faz toda a diferença aquele pôr do sol eu acho que é como se fosse uma maquilhagem poderosíssima porque fica tudo ali impecável enquanto a luz de meio dia meu Deus até aparecem em morbulhas que nós não temos exatamente eu tenho um highlight que diz lá dicas eu tenho isso filmado que é exatamente eu no mesmo sítio a rodar à sombra e tu vês que começa com olheiras com rugas com ar carregado tu começas a rodar e vês olha Matiu parece que está a fazer mega glow toda brilhante e no fim acabas quase sem rugas só pela orientação que tu tens em relação à luz claro portanto faz toda a diferença toda a diferença vamos então passar para as dicas práticas pode ser olha por acaso nem aliás nem por acaso o primeiro tema são selfies ok pronto já estávamos a bater um bocadinho portanto nunca tirar de frente nunca tirar de frente tentar sempre rodar um bocadinho para ganhares também ângulos na nossa cara é oval não é se tu ganhares um bocadinho de ângulos seja com o teu queixo seja com os músculos do maxilar ou seja com teres um nariz maior ou menor estás a ganhar linhas e isso é muito bom outra coisa evitar ao máximo que as pessoas fazem é tirar selfies de baixo se tu tires uma selfie de baixo vais ficar com uma papada gigante tenhas ou não uma papada é um dobo queixo exatamente por isso atenção também porque por exemplo se tiveres uma testa grande se fores tirar uma fotografia demasiado em cima também vais ficar com uma testa gigante porque o que tu tiveres mais próximo da câmera vai ficar muito maior foi o que falámos logo no início exatamente mas se tens um telefone podes tirar 10 em vez de 2 não experimenta não é? roda o telefone até tu conseguires encontrar o ângulo que tu gostes exato tenho a certeza que depois deste episódio muita gente nem tirava selfies vai começar a experimentar é isso daqui e ali debaixo de lado de roda e tal e olha olhos fechados não nos levarmos tão a sério e borrifar-nos nos comentários dos outros as pessoas têm ainda muita vergonha de terem essa vontade e essa exposição e é isso que às vezes me custa as pessoas têm ainda muita coisa para se escondem mas depois lá estávamos admirar a exposição dos outros exato que é sempre um bocadinho contraditório bem vamos aqui a dicas práticas para a posição das mãos olha também falávamos um bocadinho sobre isso o que fazer às mãos nas fotos uma dica preciosa é não fechá-las e não pôr os nervos todos e a rigidez nas mãos usá-las de forma muito mais leve sutil um bocadinho à bailarina pronto vão ter mesmo que ver isto no youtube é tentar fazer um bocadinho assim às mãos é pousá-las de forma leve é mexer nas coisas de forma leve isto assim visto é exagerado mas isto depois em câmera funciona com uma elegância muito maior e com uma subtileza muito maior quando vamos tirar uma fotografia de frente nós somos um quadrado por isso ficamos retas ou retos vamos parecer um quadrado ou um retângulo é que é isso que eu também sinto tirar fotos de pé de frente eu penso sempre e agora mete a mão na anca mete a mão para cima o que é que eu faço às mãos tens de ter cuidado olha mais vale mexeres-te menos e mexeres um bocadinho as mãos subires um bocadinho as mãos ou pôres um bocadinho à frente assim de forma leve do que pôres uma mão na anca que é uma coisa muito errada que toda a gente faz e o que é que vai fazer valorizar erradamente o teu quadril e o braço que vai ficar super posicionado para a frente quando nós estamos a posicionar um braço para a frente estamos a dar também importância ao músculo a Deus ninguém quer então é posicionar o braço muito mais para trás e ter imenso cuidado quando pômos a mão na cintura não pôr à bruta porque vai parecer uma coisa muito brega não há outra forma de dizer isto tens de pôr a mão de uma forma muito mais leve e sutil para ganhares elegância e uma postura muito mais fina leve e mão no bolso é nega ou mega se tiveres o polegado fora à vontade não podes enfiar a mão inteira porque estás a esconder alguma coisa não estás a querer mostrar os dedos é muito importante tu mostrares os dedos não tens de mostrar todos metes as mãos nos bolsos e deixas o polegado de fora assim já me estás a conferir alguma segurança alguma confiança em ti não me estás a esconder a mão toda olha o que é que achas de fazer por exemplo assim um vezinho com os dedos nas fotos há que há muita gente que faz como não sabe o que é que há de fazer às mãos começa a fazer símbolos com as mãos tipo o símbolo do fiche o vezinho da vitória ou da paz estás a ver isso são os nervos ai ai não sei o que é que vou fazer vou fazer um permisso mas é verdade isso pode resultar se tiveres com as tuas amigas mas tu também já souberes olha não levantas e estavas-me a perguntar e se eu levantar o meu braço vais ficar com o músculo do adeus aqui não não faças isto ou se fizeres faz ótimo não levantas até lá acima levantas só um bocadinho ou usa assim no cabelo alguma coisa também mais discreta do que tão acentuado ok mexer no cabelo pode ser uma uma fuga um bom truque sim há uma pose que eu adoro que é a pose do T-Rex se te pus as mãozinhas para a frente também de forma sutil também vais ficar sempre elegante se fizes assim sabes mas é também não fazer isto de forma ridícula não vais parecer à vozinha não mas é tentar lá está no funeral não dá jeito exatamente tu conduzires um bocadinho sempre o olhar é pensar está a outra pessoa do outro lado eu vou conduzir o olhar para aquilo que eu quero não é ou para a mão no bolso ou a mão à frente mas é que eu prefiro pôr as mãos à frente tu com as mãos ao lado do corpo claro ou então se tu és ao lado do corpo sobe-as um bocadinho porque estás a criar triângulos nos braços portanto estás a perder aquela forma retangular estás a deixar o teu corpo respirar e estás a trazer alguma sensualidade tens as mãos nas pernas e está tudo bem as mulheres têm a me transmitir sensualidade mas é isto usem a blusa desse fator estou sempre a falar do funeral e agora estou a pensar mas alguém tira o voto ao zé em funerais ninguém pois não pois não por amor de Deus não estou bem eu avisei hoje bem vamos a mais dicas práticas para fotografar sozinha por exemplo quando estou a viajar primeiro que tudo limpares a lente do teu telemóvel a maior parte das pessoas não fazem isso isso é muito importante com uma t-shirt uma camisa porque a maior parte das vezes vão ficar com uma névoa está sempre quando dadas exatamente um tripé não tem que ser um tripé de 1,80m há tripés de carteira que tu podes levar para todo o lado e há tripés obviamente maiores e há paredes tu podes encostar o teu telemóvel pôr o timer como nós falámos há pouco ou ter um comando ir para o sítio que tu queres não precisas levar o tripé atrás mas obviamente depende aqui também se és uma influencer de viagens sim compensa-te muito ter esse tripé de 1,80m ou se queres só ficar com bons registros sobre aquela viagem exatamente portanto essencialmente tripé tripé para usar o telefone mas por exemplo queres fotografar ao pé de um monumento fotografar mais debaixo mais debaixo tudo o que tu fotografares em grande angular que é o 0,5% dos telemóveis e debaixo vais abrir muito mais a lenta como se fosse um olho de peixes grande e vai não só a ti dar muito mais altura a mim é um truque que eu uso muito é usar a grande angular do telemóvel como vais sim dar essa abertura toda para o monumento e outra coisa que resulta é tu virares o telemóvel ao contrário que também faz com que as linhas sejam muito mais de cabeça para baixo exatamente então mas deixa-me agora perguntar uma dúvida que é em 0,5% não perde um bocadinho de qualidade a imagem? eu sinto que não só tens de ter um bocadinho de cuidado para não te estorcer pois o pé que tu percebes que não é uma proporção certa mas funciona muito bem para exteriores e para monumentos e para paisagens exato portanto fica aqui a lica para viagens 0,5% ou o tripé exatamente então outra dúvida sorrir ou não sorrir nas fotos? sorrir sempre à vida muito mas cuidado porque quando tu também tens um ataque de riso o que é que tu fazes? papada para a frente fechas os olhos e às vezes mostras a garganta assim que ninguém tem interesse então é controlar esse sorriso mas acho que é muito mais bonito um sorriso espontâneo de uma grande agargalhada do que um sorriso forçado que é esquisito então tens de arranjar aqui o meio termo um truque que ajuda imenso é te pôr da língua no céu da boca porque faz com que não sorrias nem de menos estou a tentar neste momento eu acho que está tudo a tentar está tudo a tentar se tu precisas a língua no céu da boca vais sorrir caber porque não vais conseguir expandir mais os lábios e nem abrir mais a boca tenta-se aquele sorriso sabes, controlado pronto não consegues é falar ao mesmo tempo consegues como é que é que é pergunta-se no sorriso outra coisa que não se deve fazer que as pessoas têm muita tendência com os nervos quando te sorriste em dentes é apertar os lábios as pessoas têm muita tendência de fazer tipo não, não faças isso se não queres mostrar os dentes aquele meio de sorriso, não é? sopra um bocadinho usa-se a boca um bocadinho entre a aberta faz tipo ah, ok aquela aquele deixar um bocadinho à descoberta o que é que está lá do outro lado exatamente a foto dos lábios grandes não, por favor ninguém faz isso já nem os meus o que é que é os lábios grandes? é tipo boquinha de pato? boquinha de pato não isso é muito feio ok pronto ouviram? sim ouviram isto? eu agora estou a pensar eu agora estou aqui a pensar será que eu tenho alguma foto assim no insta? se calhar se eu tiver quando este episódio sair já não vou ter Inês, é como aos dudinhos tu me disseste é a tendência é um boquinha de pato é seu fato pronto a partir de hoje não vais mais fazer não vou mais fazer e vou já apagar vou arquivar já tudo não, não vejo nada Matilde, fotos em casal dicas? sem ser aquela foto cringe normal já que estamos habituados fiz um reel de fotos de casal porque acho insencial também tem muito a ver com as alturas dele e dela também tem a ver com a estrutura e fisionomia dele e dela e também tem a ver com a vergonha de um ou de outro tu podes também valorizar mais ou ela ou ele se ele for mais tímido vou dar um exemplo o meu marido é muito mais tímido não gosta de ser fotografado eu vou sempre eu conduzi estás a ver? é sempre assim, não é? eu vou sempre eu conduzi-lo à minha pose ou seja eu vou eu encaixar nele já com uma pose certa e com o momento que ele lhe traga mais descontração em vez de dizer olha faz isto faz aquilo e depois faço eu não, é conduzir quem tem mais vergonha e tentar fazer isto aqui é mais difícil de mostrar sem estar visualmente a demonstrar mas é exatamente um e o outro valorizarem-se e não imporem o corpo um ao outro ou seja se alguém estiver de frente e o outro estiver de lado vai sempre valorizar mais quem estiver de frente então é arranjarem aqui um equilíbrio e precisarem-nos por exemplo os dois na diagonal estás a ver? ou imagina eu sou muito mais pequenina se eu estiver um bocadinho mais à frente vou parecer quase da mesma altura da pessoa que estiver um bocadinho mais atrás do que eu se eu me puser mais encaixada para trás vou ficar muito mais pequena então depende daqui ou depois se queres valorizar imagina não é o caso que eu tinha um marido já assim com aquela barriguinha da cerveja não sei o que se ele tivesse alguma insegurança com isso é eu por exemplo ter uma mão na cintura dele e estar eu um bocadinho nada mais para a frente estás a ver? arranjarem os dois o equilíbrio daquilo que vos traz mais de segurança e confiança mútua muito bem portanto sempre lá está tudo que aparece primeiro e de frente é sempre o que fica mais exposto por falar em exposto em biquíni quando não nos queremos expor muito quais as melhores dicas para fotografar? também depende se é de pé ou se é sentado mas aquilo que tu me perguntavas há pouco atenção aos braços e às mãos porque vai também trazer a atenção para aquilo que tu queres ou não vou te dar um exemplo uma fotografia de biquíni de frente nunca porque é aquele retângulo mas imagina que eu quero valorizar um bocadinho as minhas ancas podes dobrar um bocadinho uma perna para a outra ou seja vais dar logo aqui um ar mais aquela posição tipo aflita para fazer xixi exatamente vais logo aqui conferir mais sensibilidade e aqui a atenção mais para o teu quadril e para as tuas formas e depois podes usar as mãos nas pernas e nas ancas estás a ver? estás a trazer a atenção do teu corpo para o meio se queres disfarçar a barriga se puseres as mãozinhas do turex que te falei vai ajudar por exemplo se não queres de todo dar atenção à tua barriga ou ao teu bumbum não metas a mão na cintura é exatamente aquilo que estavas a falar a mão na anca isso vai trazer toda a tua atenção para aí outra coisa que ajuda é fingir que estás a andar se tu puseres uma perna à frente a tua estrutura e os teus ombros vão se chegar à frente e vai-te dar mais comprimento portanto vais ficar mais elegante se tiveres sentada muito cuidado para não dares aquela dobra na barriga que ninguém gosta portanto é preferível ao invés de estares por exemplo numa posse sentada de biquíni se calhar dares um bocadinho mais de costas porque estás a dar as costas e um bocadinho do teu bumbum e não estás a dar a barriga que não te apetece que apareça tanto ou podes usar o teu braço para disfarçar um bocadinho a barriga com um chapéu com um muro aí já compensa meter uma mão se calhar mais na zona da barriga não é? exatamente aqui depende um bocadinho do que é que olha foi super explícito esclarecedor exatamente mas antes de fecharmos estamos a terminar quero-te perguntar o que é que te apoquenta a ti pode ser sobre este tema pode ser no geral estamos assim numa semana um bocado chata a nível de apoquentes mas pronto se calhar falamos sobre mas olha sobre o que quiseres vou falar sobre este tema uma apoquenta mais é isto é pela minha experiência é as pessoas ainda terem tantos entraves no momento de serem fotografadas e tu começas a estar a perceber que é por razões muito mais profundas do que nós achamos as inseguranças que nós trazemos foi porque alguém em algum momento da tua vida te disse que tu não eras suficiente que não valias nada ou que não eras bonita ou que te estás a comparar com alguém ou que não podes ser sensual ou que não podes mostrar tanto ou que não deves não faças não sei o que e isso não é verdade não é? cada vez mais eu acredito que tu deves ser quem tu quiseres às vezes ninguém nos diz isso somos nós próprios que temos essas crenças infundadas exatamente por causa da comparação porque isto também das redes e do digital também tem muito que se lhe diga como tu sabes as pessoas não vão pôr a foto errada vão pôr a certa mas a certa e muitas vezes com edição exatamente mas ainda vou entrar nesse campo mas eu sou o primeiro exemplo e sou a pessoa que pode-vos garantir eu por exemplo tenho muito treino de imagem de câmera é muito provável que até no meu inconsciente não haja uma fotografia que saia tão mal portanto não te compares com uma pessoa que tem essa experiência ou qualquer influencer ou qualquer atriz domina a câmera e o meu intuito é só que as pessoas o tragam também esse domínio e que deixem de tratar a câmera como um bicho de sete cabeças mas essa comparação constante e esses bloqueios faz com que tu percas toda a tua autenticidade e acho que é muito importante as pessoas às vezes marimbarem-se um bocadinho para a opinião dos outros para o facto da pessoa estar a olhar para ti e tu estás a tirar uma selfie e então olha queres-te juntar bora os dois tirar uma selfie é muito deixar isso para trás ser mais autêntico mais no mínimo exatamente concordo Matilde como é que te podem contactar o que é que tu podes oferecer aqui às nossas pessoas apequentadas pessoas apequentadas podem-me seguir no Instagram Matilde Alçada vão encontrar muitos reels vão encontrar muitas dicas vão encontrar é verdade eu confirmo tem muita coisa útil com um site de forma muito espontânea e acho que é muito útil tu poderes inspirar os outros a criarem coisas bonitas e depois podem-me encontrar no meu site que chama-se atuaverdade.pt lá está porque eu trago muito esta questão de trazer a tua verdade seres autêntico trazer a tua essência e no meu site encontras então três serviços a assessoria de pozos a academia bolha ou sessões para marcas e para pessoas que sejam empreendedoras e que tenham conteúdos para criar para as redes sociais claro que sim e tu no teu Instagram não ensinas só o que fazer ou como pousar e ensinas também o que não fazer que é muito importante precisamente o que não fazer exatamente porque são as dúvidas maiores é realmente o que as pessoas mais me perguntam e então é trazer isso de forma leve e cómica e dizer exatamente não faças isto só a favor exato e é aquilo que gera mais identificação porque a verdade é que todos fazemos muitas vezes aquilo que não se deve fazer ou que não é não se deve mas que não nos trará assim tanto benefício quanto a versão melhorada exatamente e a versão melhorada aprende-se é uma questão de insistência de treino e assim que tu fizeres esse clique vais começar a tirar umas grandes fotos nunca mais vais ter inseguranças nem falta de autoestima nem de confiança é isso mesmo Matilde muito obrigada por ter estado aqui connosco obrigada também por estes ensinamentos todos eu pelo menos vou pôr tudo em prática retivo o que eu retivo mais foi a língua no céu da boca a sorrir sim treina um espelho vai ser a diferença vou treinar eu vou lá fazer de professora vou lá dizer olhem neste tamanho não está bem exatamente avalia por favor de 0 a 10 todas as minhas fotos se tu que tiver menos de 7 vou apagar não faz nada estou a brincar ok vamos embora vamos pôr todas estas dicas da Matilde em prática para a semana voltamos com o novo Apoquento já sabem este podcast é feito de temas muito random portanto para a semana nada terá a ver com o tema de poses por isso aproveitem esta semana para pôr tudo em prática um beijinho grande a todos e não se apoquente não te apoquentes o podcast da Inês Abrantes